Fala pessoal do YouTube, beleza? Opa, faltou alguma coisa. Solta a vinheta ai meu. Ah tá, assim é melhor. Muito melhor. Então gente, esse vídeo detonado a gente vai falar com o Sapo Rei. O maldito sapo que dá uma lousa. No vídeo passado eu dei um salve pros moleque mano firmeza. O Leo Chiham, que o moleque é firmeza. Veja o canal dele. O problema é que ele não tem vídeo, mas é o moleque firmeza. O Joe Pacificador. Os vídeos dele são muito daora. Faz arte do Grand Chase. E o Leo10. Veja o canal dele, porque eu também é um moleque firmeza. Opa. Ih, aconteceu. É, não. Não. Sapo dourado de barrigudo. The fuck. Permissão. Pole... Não. Filha da puta. Polegado vermelho mano. Seals. O chefe dourado. Oh. Las Seals. Então, nesse detonado a gente vai falar e caminhar pra entrada do... 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 Do tempo do mar. Do mar. Do... Na ilha do vento. Desculpe. Sorry. Sorry. Ai ai. Então. Vamos ver o que tem que falar. Beleza. Falando sobre o resgate. Tranquilo. Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant A lousa Você tem que achar os sapos Os sapos que ficam no mar Vocês já perceberam que tem os sapos Que ficam no mar Você tem que achar eles e Lançar uma bola de canhão Beleza? São seis no total Eles ficam localizados Sempre dois em Um no sul E um no No norte De cada mapa São quatro Norte, sul, leste ou oeste São dois De cada Um sempre fica no sul e outro no norte Uma restagem do real Beleza Vamos nessa Eu tinha coisa a dizer Mas eu esqueci o que eu ia falar Toma Não aceitado Filha da puta Valeu Eu achei uma coisa No próximo vídeo Eu vejo o que eu tinha que falar Então Venha aqui Sobe a escada Não, sobe o Mato Filha da puta Sobe o Não, sobe o Sobe o que a gente vai afundar dentro do mar, eu acho, é, aí fica a surpresa, fala com o viado Linkberg, que nunca ajuda em nada, parece útil, ah, é, útil, ah, é muito útil, parece útil, é bem útil, esqueça que a lousa é importante, viu, ai, vamos ao mar, agora é para a ilha do vento, bem, é um barco viajante, não, não, vamos para a ilha, depois a gente faz aí, bem, enquanto a gente não chega ao destino, veja, é, Teletumps. Lala, porra, que, ai, meu deus, não, então, voltamos, 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 foi, mano, que a musiquinha é muito louca, né, puta, que pariu, o bagulho é denso aqui, mano, então, voltamos, chegamos à ilha do vento, não me pergunte, se você me perguntar por que a ilha do vento, se mata, é a ilha do vento, lógico, por causa dos ventos, não, é a ilha do vento, por causa do, da correnteza do mar, imbecil, asno, burro, ignorante, não, agora estou falando em, deixa eu salvar aqui, né, ignorância, Mata os ratos, oh, falando em rato, mano, falando em rato, falando em ignorância, mano, oh, um dia, né, não, tira isso aí, só da hora, tava, fui lá, atendente, não, atendente, tinha que ser loira, tinha que ser loira, não, deixa eu matar os ratos aqui, cheguei assim, pra ocupar chubinho, chubinho de rato, oh, moço, é, tem veneno pra rato, aí que a minha, a idiota responde, tem sim, você é, é pra levar pra casa? Não, não, só, pô, é pra eu, trazer os ratos pra comer aqui, não, é, né, cada pergunta que tem, mano, que a gente fica nervoso, não tem como a gente segurar, mano, as respostas, porque cada, porque as perguntas é tosca, mano, e eu dou resposta mais tosca ainda, não, mas sem rato, né, foi, sem, foi bobagem, não, foi, tá bom, é, é isso aí, vai, mata os ratos, esses maldos, olá, iiii, ha, ha, iiii, porra, de, via um e porra, iiii, ha, iiii, ha, iiii, mano, se, se der pra você ouvir esse, esse, nossa, ilumintopi tá forte, enfim, dã, porque isso aí é do vento, né, nossa, ai, ai, não, porra não tem base, né, a, sabe, então, que, que oração, aí, o cara pergunta, pergunta a pergunta não deixa quieto vai vamos fazer o detonado puta burra ai mata os ratos mano tem rapo no sapo do jogo ó que beijo vento fila da puta fdp ai porra não vou chegar no maldito não mas se vento fila da puta não vou cair a roupa como já disse dinheiro é importante pegar a bomba e burrão asmo lá 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 eu peço desculpa pelo fato de eu não não estou narrando com muita vontade porque eu tô deixando tudo à vontade o tesão todo todo esse ano é o tesão todo o o fila da puta do chefe da ilha do mundo a ilha do a ilha do vento tá dando sono também né mano lá lá oh esse aí é o esconderijo do romanos tá o pai do filho do queijo lá mano não meu só mais ficar em casa comendo queijo meu só mais ficar no caso comendo queijo meu mano é uma puta comer queijo mano mas faq fila da puta jogo mentiroso marco x comer queijo vou ficar em casa não me fodendo mulher porra vai tomar no cu já que meu pai foi embora já que meu pai já é vou comer vou com muito vou foder muita mulher mulher fila da puta não vou ficar em casa comendo queijo então vou não vai dar tempo de eu continuar o vídeo vou ficando tu é aqui se você aposta deixa eu passar oh burrão ai ai um salve pro leo chan um salve pro joe pro classificador tô indo nessa fui fui